olá meus webes e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal mais um gameplay do canal sonage games e nesse gameplay pessoal vamos experimentar o jogo minidez e 2 acabei de baixar mesmo mesmo ideia dos outros jogos aí que a gente está testando e vamos lá vamos ver o que é isso aqui né bom por enquanto nada que dê para a gente fazer aqui vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa que explorando a área e descobrimos pelo jeito é alguma coisa aqui no carro vamos ver é isso mesmo tá beleza beleza aqui para a gente trocar o punho pela arma eu imagino que a gente vai usar isso aqui beleza beleza facilitou aqui beleza mostrando como utilizar a faca ali vamos ver beleza beleza não apareceu nada agora apareceu usa os band-aids para parar de sangrar ah tá mais um será que é zumbi isso aqui acho que é zumbi né mais coisa aqui mais coisa aqui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Ah tá, que significa que eu fui visto pelo inimigo. Entendi. Interessante que eu consigo bater nele pelo obstáculo ali mesmo, hein? Ah, já fui visto. Ah, já fui visto. Ah, já fui visto. Uma maçã. Ei, ei. Esse sobe. Hum, não. Um sobe. Eita. Ah, sai daí, louco. O que que é isso, hein? Lembrando que aqui eu posso esconder atrás da grama também, né? Nada aqui. Ah, tem mais arma aqui. Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui, uma fita. Imagino que agora aqui não vai ter mais nada, eu acho. Apareceu algo aqui. Ah, é do capim. Acho que a gente já veio aqui, tá? E aqui a gente não consegue atravessar, então, o único lugar é pra cima. Beleza. Vamos ver se tem algo por aqui. O que será isso aqui? Parece uma máquina de cortar madeira. Rapaz, e agora? Ah, tá. Achei a saída aqui. Rapaz, e agora? 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 Ah rapaz Ele demora um pouquinho para carregar Nada aqui Aparentemente Tem alguma coisa aqui Alguma coisa que é para fazer Aqui para sair É isso aí Itens que a gente conseguiu Uma maçã Uma fita Uma madeira E mais uns itens aqui Que não dá para saber o que é Retornar para a base Vamos ver Beleza Aqui é um Motor eu acho do helicóptero Que a gente vai construir um gerador de energia Ok A fazenda vai produzir comida Por um tempo Vamos lá A comida é consumida Quando você faz expedições Sem ela Seu personagem Terá que explorar Faminto Tchau 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 eu só não sei se eu vou deixar a faca por enquanto porque vai que acaba a bala no meio da E aí E aí E aí E aí Eita nós oi para a fita e vergonha a minha vida está acabando rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí E... Ixi... Rapaz... Agora complicou hein... Hum... Como que eu faço agora pra curar isso aqui? Não... Não sei se vai melhorar mas... Vamos ver... Não melhorou nada... Também não... Só gastei à toa e não melhorou... É... A gente vai morrer... Bom... Pelo menos ele pode sangrar né... Um cogumelo... Vamos ver... Vai que esse cogumelo que cura... Vamos usar ele pra ver... Ixi... Parece que a energia ficou menos ainda... Ixi... Pai do céu... Melhor eu... Ir pro outro lado... Ah... Quando você... Quando na base... Personagem... Lentamente... Pode... Regenerar... Regenerar... Sua saúde... Mas... Leva um longo tempo... Até a... Cura completa... Cura completa... Ah... Um hospital... Hospital está pronto... Tchau... 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 Ah... Agora tem dois personagens... Isso... Ixi... Lee... E... 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 2... 2... 3... O Vo... Obrigado. Eu acho que eu vou ter que fazer o upgrade agora de todos esses itens aqui, eu acho. Vamos ver. Bom, se bem que eu posso, deixa eu ver aqui, acelerar isso aqui. E aí, se não deu, não tem madeira suficiente do jeito. Quarentena. Agora eu não sei se tem que esperar, só que... Vamos ver. Bem, não tinha dito que eu tinha comprado bom pessoal, vamos ficando por aqui então, vou tentar descobrir o que tem que fazer aqui agora que eu empaquei aqui aí qualquer coisa a gente volta no novo vídeo aí, beleza? então a gente vai ficando por aqui até o próximo